Oi, Eber, quer fazer uma pergunta, professor? Sim, quero sim. Como o Lucas falou, realmente, colocar o cristianismo como fundado em Roma fica até um anacronismo, né? Porque o que a gente vai fazer, por exemplo, com a Armênia, com a Etiópia, com a Geórgia, que são países cristãos antes de Roma, então, como que o cristianismo se fundou em Roma se antes dele já teve países que se tornaram cristãos? Então, vai ficar meio contraditório isso, né? Então, Lucas, voltando aqui para a Patrícia, quando a gente vê aqueles livrinhos verdinhos da Patrícia, a gente tem lá os pais apostólicos, os pais apologistas, apologetas, aí eu queria saber se você podia explicar para a gente essa diferença do que seria dentro desse contexto maior da Patrícia, o que são os pais apostólicos e o que são os pais apologetas, se tem diferença, se são a mesma coisa, como que a gente pode segmentar essas nomenclaturas? Quando a gente fala de pais apostólicos, são pessoas escritas que estão mais próximas dos apóstolos, né? E algumas dessas pessoas, até a tradição diz que foram batizadas por apóstolos ou consagradas ao ministério por apóstolos. Então, a gente tem, por exemplo, Clemente Romano, Pápia Gerápolis, Policarpo de Esmirna. Então, Pápias e Policarpo, a tradição diz que foi o próprio apóstolo João que consagrou eles ou batizou. E o Clemente Romano, a tradição diz que foi o próprio apóstolo Pedro. Mas, em geral, o que os pais apostólicos têm em comum é essa proximidade do século I, né? São escritos mais antigos depois do Novo Testamento. Pais apologetas é uma designação dos escritos de apologistas cristãos também mais antigos depois do Novo Testamento, tá? Então, Hermes, Tassiano e outros são escritos para defender a fé contra os inimigos e perseguidores do cristianismo. São os pais apologetas, né? Mas isso é antiguidade. E também essa terminologia, ela foi criada, assim, também recentemente, né? Ela é mais para você falar, Esses escritos são muito antigos e têm características em comum. Mas a patrística ou patrologia, ela vai muito além, séculos depois do século II. O único, talvez, do século I é o Clemente Romano, do final do século I, que vai escrever a carta aos coríntios, né? A dele, a carta dele aos coríntios, que é interessantíssima e excelente. Addaquê, ninguém sabe quem escreveu, mas tem extratos do século I, sim, tem extratos bem antigos, assim como Barnabé. E outros nasceram no século I e vão morrer no século II, como o Pápes, o Policarpo, talvez... O Inácio também é desse tempo? Ué, mas... Oi? O Inácio de Antioquia também é desse tempo? O Inácio de Antioquia, ele vem depois. Ele não é um pai apostólico, ele vem um pouco depois. Mas aí ele é do século II também. Ah, entendi. O professor, eu queria fazer outra pergunta, porque, assim, o Wilber está falando desses verdinhos, né? Eu tenho aqui os pais apostólicos, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia... Ah, é, perdão, perdão, perdão. O Inácio de Antioquia é pai apostólico também. É que eu confundi o Inácio de Antioquia com o Irineu de Lyon. O Inácio de Antioquia é pai apostólico e, inclusive, ele está, talvez, a um pastorado dos apóstolos que passaram ali na região, de Paulo, talvez, de João, talvez. O Inácio de Antioquia está uma geraçãozinha, que era pequena, desses caras. Então, Inácio é outro pai apostólico muito importante. Aí, o que acontece? Eu adquiri esses daqui, né? Os pais apostólicos. Tenho de Santo Agostinho. Tenho vários outros autores da Patrística. E aí vai vir minha pergunta, né? Então, tem aqui... Eu não sei se você conhece esse do Kelly, de N.D. Kelly. Tenho aqui os pais apostólicos também, que parece ser uma réplica desse que nós falamos agora. Aqui, Histórias Eclesiásticas de Eusébio de Cesareia, que vai mostrar. O que eu queria falar contigo? Eu tenho aqui, pelo menos, uma pilha de livros. Eu acho que eu devo ter uns 12. Acabei comprando tudo na Amazon e também tenho no Kindle, porque eu falei, terminei agora essa parte da reforma, eu queria entrar na parte dos pais apostólicos. Então, eu queria me aprofundar mais. Mas, para mim e para os nossos ouvintes, que o pessoal que nos ouve, existem muitas pessoas que não têm condição também de adquirir literaturas muito caras. Você conseguiria indicar pelo menos um livro que você fala, você deveria começar por esse livro. Ou dois livros que você deveria começar com esses livros aqui. Ou seja, eu queria que você indicasse uma literatura fácil, que fosse uma leitura fácil. Fácil depende da forma como a pessoa lê, interpreta. Até eu gosto de alguns autores, não gosto de outros, acho muito complexo. Mas uma indicação assim, Max, olha, deveria começar com esse livro aqui, que vai fazer um resumo, vai contar tudo e esse aqui detalha um pouco mais. Você conseguiria indicar para os nossos ouvintes aí? Sim. Na verdade, o que seria, para quem está começando, ideal seria um livro de história do pensamento cristão. E não um livro de patrístico em si, porque eles são um pouco mais complexos. E aí eu indicaria o Russo Gonzales... Estou me vendo espelhado, né? Uma história do pensamento cristão. Justo Gonzales? É um livro só ou é uma série, professor? É uma série em três volumes. O volume 1 está incluso a patrística, né? Então, eu acho que o Russo Gonzales, que eu uso na faculdade de teologia, ele é o melhor para quem está começando. Mas se a pessoa está começando mesmo, ela tem que ler, entender a história da igreja primeiro. Depois entender patrística. E aí eu faço também a mesma indicação. Começar pelo Russo Gonzales. E esse aqui é o chão, 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 chão da fábrica. Para quem não conhece nada... História ilustrada? Vai no Russo Gonzales, assim... Tranquilo, na paz. Sem problema nenhum. Isso aqui é o 100% confiável. É o teu intérprete mais favorito, assim. O teu favorito, né? Não. Ele é um pastor, ele é um teólogo, e ele é um historiador, um doutor em história. Então, ele casou as duas coisas com muita capacidade, né? Então, e ele é muito simples, muito fácil de entender. Então, é o que eu aconselho. Para quem quer estudar mesmo patrística e patrologia, fica a indicação no meu canal do YouTube. Tem um vídeo só sobre isso. Livros de patrística e patrologia. E aí eu falar, né? Do Drobener, do Altner, do Stuber, do Jacques Leber, da Patrística da Paulus, né? O que são cada um deles? Para que serve? Então, no meu canal do YouTube, você vai ver um vídeo só sobre isso. só sobre indicações de livros de patrística e patrologia.